Acordei mais uma vez Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É Luciane dos Teclados e Patrícia Martins Ao vivo! Acordei mais uma vez Embriagado Com o teu cheiro entrei na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na fuga A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo No clima romântico pra você Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Chegou apaixonado e saiu arrependido De quando respondi ao e-mail Bem na mesma hora Hoje só oi Chegou apaixonado e saiu arrependido Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo É Luciano dos Teclados, Patrícia Martins Da cidade de Belém Do Clube do Bola, eu vivo pra você Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi ao e-mail E na mesma hora O chão só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E sentimento seu nenhum Te amo e você mentiu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você mentiu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponera o cabelo, vigia o seu sonho, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Segue sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponera o cabelo, vigia o seu sonho, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Quando for amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia No ritmo romântico do forró Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhecei de mil frases certas Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor por um instante Por isso, né? Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Troca um pra sempre por às vezes Troca um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa É Luciano Gosteglais, Patrícia Martins Troca um pra sempre por às vezes Desfrizei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Troca um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Agora dorme com essa Agora dorme com essa Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ele toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ele bebe sou eu que dirijo Diz quero ele no salão Vem se ali no casal são A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella Que vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella Que vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz É Luciano, Estrela, Luz e Patrícia Batista Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ele toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ele bebe sou eu que dirijo Espero ele no salão Vem se ali no casal são A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella Que vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella Que vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella Que vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella Que vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Só a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Nossas brincadeiras Vida boa Não vá dizer que eu não sou a sua caraventade, meu amor, o calor. Vem viver comigo, o teu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores pra Iemanjá, pedi um paraíso pra gente se encostar. Com a viola tocar, melodias pra gente dançar, a benção das estrelas, das iluminas. Diz, vida boa, abris e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Minha dor é boa demais, olha no céu sorrir e agradecer. Diz, você é da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou a sua caraventade, meu amor, o calor. Vem viver comigo, o teu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores pra Iemanjá, pedi um paraíso pra gente se encostar. Uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a benção das estrelas, a te iluminar. Diz, você é da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, o calor que vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo O teu, o teu colo é o meu abrigo Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, larguei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu pai de escora, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, botão de viola, meu pai de escora, amigos daqueiro Saudade da minha antiga viola e do boicilango que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, larguei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu pai de escora, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, botão de viola, meu pai de escora, amigos daqueiro Saudade da minha antiga viola e do boicilango que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não É seu papai, é seu ciclado, patrocinatiza ao vivo E aí Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe algumas cigares Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Pode me bloquear Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Não sei se eu quero quando embarar Não sei se eu tomar Mas não tem medo Mas não tem medo Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal 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 E como de mais sucesso pra você curtir É Luciante, é claro, Patrícia Martins Ao vivo Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E disse que é um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Eu estou sentindo falta da cama marrotada A roupa pela casa Cheiro de amor no mar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Está desesperada Viu que estava errada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E disse que é um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Está sentindo falta da cama marrotada A roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que estava errada Está desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu se namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Que acaba de uma vez com esse cicludo Ele te falta com respeito Não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrefeia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrefeia todinha A gente faz amor Esse namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Acaba de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito, não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso eletrinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrepeia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrepeia todinha A gente faz amor É Luciano do Teclaro, Patrícia Martins Isso aqui do Clube do Bora Pra você esconder ao vivo Eita, Tony Forrói, essa é pra você dançar Eu prometi, mas vou se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Acesse sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei a mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensina por favor Como é que eu faço pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que eu faço pra te esquecer Eu prometi, mas vou te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Acesse sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei a mente O álcool não apaga a saudade da gente 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 É Luciano do Seclaro, avisa, avisa o vigor pra você curtir Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o amor É Luciano do Seclaro, avisa o vigor pra você curtir Há muito tempo a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sua tia, eu te dei uma namidinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o amor Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o amor Há muito tempo a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sua tia, eu te dei uma namidinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o amor Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o amor Vamos de mais sucesso Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Desde que uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas marquejadas, porque ela tá também Foi um bom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro ela também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vem de ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Eu canto na sua queijada, porque ela tá também Foi o nome que Deus me deu, canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueira também Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL